Um abraço Chico, até amanhã! Grande abraço pra você querido ouvinte, feliz terça-feira pra todo mundo, juízo! Grande abraço a todos que estiveram conosco em mais uma edição do Mundo Esportivo, às 18h, a segunda edição, com o nosso Victor Consoli, José Maria Mone, também o nosso Hamilton Moraes, todo o time março, 160 reunido com mais informações do esporte pra você. Na sequência, Dimas Oliveira comanda o cacique em cultura e logo depois, Messias de Belo apresenta o A Tarde e a Doça, a partir das 2 da tarde. Messias, obrigado pelos trabalhos técnicos, grande abraço a todos, até amanhã, tchau pessoal! Sucesso e alegria todo dia, cacique! ZYK, 673, Rádio Cacique, Taubaté, São Paulo, uma das emissoras coligadas. Você nos ouve a M, 1160 kHz. Você nos acessa em www.radiocaciquetaubaté.com.br E em todas as plataformas. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. A informação na medida certa. Rádio Cacique, sucesso e alegria todo dia, cacique! Rádio Cacique, emoção em suas seis décadas de história, em Taubaté e região. Alô, alô, amigos da Rádio Cacique de Taubaté. Aqui fala Vavá Beraldo. Tô passando por aqui pra desejar aí um feliz aniversário pra vocês. Essa rádio de grande prestígio, tão querida na cidade, que tem uma sintonia com a população de Taubaté. Parabéns, Rádio Cacique. Vocês são demais. Obrigado pelo serviço que vocês prestam, pela comunicação, pela música, pela parte esportiva que vocês fazem aí, com excelência. Muito obrigado, Rádio Cacique. Vida longa, sucesso sempre. E aqui falou Vavá Beraldo pra vocês. Valeu! Rádio Cacique Taubaté. Há sessenta e dois anos, a rádio da cidade. Cacique! Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique! A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve. Diariamente às cinco da tarde. Aqui na Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique! Desenvolve Cidade, oferecimento. Sim, comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Você está na Rádio Cacique. Mil cento e sessenta Kilohertz. Cacique! Cacique, apresenta a partir de agora, propostas culturais, entrevistas com convidados de todo o Vale do Paraíba. Entretenimento e muito mais no ar. Cacique em Cultura. Boa tarde, estamos aqui no nosso Cacique em Cultura, pela Rádio Cacique Taubaté. É um dia que ainda não se definiu, porque uma hora chove, outra hora faz sol. Daqui a pouco tem neve, viu pessoal? Do jeito que está indo, não vai demorar muito. Estava conversando aqui com a nossa convidada, nos bastidores, e ela me contando sobre essas transformações do tempo, que não são tão inexplicáveis assim, mas durante o programa eu vou pedir para ela repetir essas informações. Nós vamos hoje receber uma menina que é uma grande atriz, ela é uma influencer digital, que hoje também nós vamos saber exatamente como é ser uma influencer digital, e que ela é daqui de Taubaté, nascida em Pinda, mas só nasceu. Nasceu, suspirou e veio para Taubaté, onde ela está, durante todos esses anos. Quantos anos, Manuela? Treze anos. Treze anos, gente. Olha, recém-nascida. Então nós vamos conversar com a Manuela Brigagão. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, boa tarde, Dimas. Boa tarde, ouvintes, a minha família que está assistindo, meus amigos. Tudo bom? Olha, e não são poucos, né? Porque a Manuela tem um fã-clube grande, viu? Um beijo a todos e obrigado por estarem acompanhando o programa aqui com a Manuela. Manuela, me diga uma coisa. Você estava falando sobre o tempo, né? Exato. Então, vamos aí. Só uma explanação sobre o tempo. Eu estava falando sobre isso hoje na aula de Ciências, que eu estava na escola. Então, o professor nos explicou sobre essa mudança climática que está acontecendo. Essa mudança é tanto pela ação antrópica, que é a ação do homem, mas também porque em um período de tempo acontece uma diferença na inclinação da Terra e por conta disso o tempo acaba mudando nas nossas regiões, principalmente no Brasil. que acaba chovendo mais, acaba fazendo mais frio, o verão está nesse tempo tudo complicado, chovendo bastante, mas é por conta da inclinação da Terra. Mas a ação do homem, obviamente, amplifica, né? Com certeza. Essa mudança que acontece de tempos em tempos. Então, pessoal, e ainda vai mais alguns anos, né? Dois anos, o meu professor de Ciências disse. Dois anos. Dois anos, pessoal. Olha, eu vou te falar, viu? Nós temos que usar perfume antimofo, porque nós vamos mofar com tanta chuva, com essa coisa toda, né? Mas, obrigado, Manuela, pela tua presença, viu? É um prazer imenso estar aqui falando com você e levando um pouco da sua história, né? Da sua vida, para os nossos ouvintes. Porque é muito bonito a gente ver uma pessoa da sua idade, né? Estar aí, exercendo funções de atriz, de influencer, teatro, né? É tão importante isso. E a gente nota que existe uma diferença muito grande quando o jovem, ele está envolvido com ações culturais. Então, isso é muito bom. E vocês vão ver agora aqui, durante a nossa entrevista, e vão me dar razão de ver a diferença, as ações culturais, como fazem a diferença, e é nítido isso. Manuela, quando foi que você descobriu que você era diferente? Que você queria ser atriz? Que você queria estar aí, fazendo e acontecendo nos palcos? Quando eu era bem pequenininha. Quando eu tinha uns quatro, cinco anos de idade. Onde eu fiz a minha primeira peça, que foi As Formiguinhas. E que a peça falava sobre trabalho em equipe. Foi a primeira vez que eu me apresentei em um palco, assim, para as pessoas. Foi uma experiência muito legal. Mas eu realmente comecei a fazer aula de teatro e me interessei mais sobre isso. Depois do ano de 2019, onde nesse ano eu sofri bullying. Foi uma coisa muito triste. O bullying, ele mudou muito o meu jeito. Mudou muito o jeito que eu via as coisas. Mudou muito a minha personalidade. Fez com que eu tivesse vários problemas psicológicos. Fiz psicóloga, fiz terapia por um tempo. Porque foi um período muito complicado na minha vida. Eu me sentia inferior a todo mundo que estava na maior hora. Eu me sentia inferior. Eu sentia que eu não ia ter futuro. Eu me sentia um lixo, né? Praticamente. E isso me mudou bastante. E daí, depois desse período, eu comecei a fazer... Mas espera um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. O porquê do bullying? É, porque eu era uma pessoa diferente das outras. Porque o povo que eu estudava na época, eles... Mesmo eu estando no quarto, o ano, nove anos de idade. Eles já falavam coisas que já era para maiores. Queriam me ensinar essas coisas. E como eu não sabia de nada disso? Porque eu era uma criança. Eu tinha nove anos de idade. Claro, presume-se que é uma criança, né, gente? É, aos nove anos de idade. É, eu gostava de ler. Eu gostava de estudar. Nossa, prazer por estudar. Eu amava estudar. Só tirava nota boa. Não falava palavrão. Não falava essas coisas impuras, nem próprias. E, nossa, todo mundo ficava bravo com isso. Eu tentava me ensinar. E me obrigavam. E falava mal da minha aparência. Porque eu era meio dentuncia. Então, eu me chamava de Mônica. Me chamava de um monte de coisa. Eu falava mal da minha personalidade. Do meu jeito de ser. E falavam. Ah, não. Você não pode falar com a gente se você não fizer isso. Você não pode falar com a gente se a gente fizer aquilo. Então, eu sentia meio que necessidade por aprovação naquela época. E também foi algo que afetou o meu psicológico. E afeta até hoje um pouco. Porque o bullying é uma coisa que fica marcado em você pra sempre. E depois desse período de bullying. Que durou por mais ou menos um ano. É quando eu finalmente tomei coragem pra contar pros meus avós. Contar pra adultos. Porque eu já tinha contado diversas vezes. Eu não tinha resolvido nada. Mas é quando eu contei pros meus avós. Eles me tiraram da escola. E depois desse período que eu comecei a fazer aulas de teatro. A minha personalidade e a minha autoestima tinham sido muito afetadas naquela época. E por conta... Pra poder melhorar a minha autoestima. Eu comecei a postar foto no Instagram. A começar a gravar vídeo. E começar a fazer aulas de teatro. E isso me ajudou muito. E foi aí que eu descobri a minha paixão por atuar de fato. Meu Deus, gente. Como é que pode uma pessoa sofrer bullying? Porque ela é 100% correta. Eu não consigo entender isso. Pra você ver como a formação é muito importante. A formação familiar de uma menina que não correspondia a coisas realmente impróprias para uma criança. Sofre bullying. Então, essas crianças que fizeram isso. Que a gente lamenta que isso tenha acontecido. Qual é a formação dessas crianças? Da onde elas vêm? Para que elas achem tudo isso tão natural. Ao ponto de prejudicar uma amiga, uma colega de classe. Isso é terrível. Isso dá um roteiro de um filme. E depois desse ano eu comecei a fazer parte de uma campanha. Da companhia Atores de Mar. Que é a campanha Eu Digo Não ao Bullying. Essa campanha existe há nove anos e eu participo dela há quatro anos. Que nessa campanha a gente conscientiza as pessoas a não praticarem o bullying. E caso elas estejam sofrendo bullying, contar a um responsável, contar a um adulto. É uma campanha extremamente importante. Inclusive, o criador dessa campanha, ele escreveu um livro sobre bullying. Ele é um escritor. E ele também sofreu bullying. Então, e o bullying não afeta só quando você é criança. Se você sofre bullying quando você é criança, aquilo fica uma marca em você e afeta até na sua vida adulta. Sim, verdade. Então, é uma coisa que é muito complicada. E o teatro me ajudou muito em questão ao bullying, em questão à minha autoestima. Tá fazendo parte desse projeto que é As Aventuras Gêmeas e do Visconde no Sítio. Também tá me ajudando nesse aspecto. Mas, uma coisa que eu admiro muito no senhor é esses trabalhos que você faz. De crianças poderem participar dos seriados, desses projetos que o senhor faz. Que, às vezes, você pode estar ajudando uma criança e nem deve estar sabendo. Oh, que maravilha. Obrigado. Obrigado. E olha, gente, ela me chama de senhor. E eu sou apenas alguns aninhos mais velho do que ela, pouca coisa. Manoela, quando eu penso nisso, nessas crianças que fizeram bullying, nesses colegas de classe que fizeram isso, eu penso, e eu acho que você também deveria pensar, né? Olha onde você está. E veja pra trás a fila imensa do anonimato que eles permanecem, né? Eles vão continuar nessas brincadeiras, nessas atitudes ridículas, né? E vão fazer o que da vida, né? Serão adultos iguais ao que são. Porque quando nós vemos como ontem aconteceu um problema aqui em Taubaté, de uma discussão entre vizinhos que acabou numa coisa tão horrível, a gente vê o quanto a formação é importante, né? A formação familiar e tudo mais. Mas tudo isso você vai ver. Você caminhou para a superação e cada vez vai superar mais e mais e mais. E vai ser muito bom e também tem que ver que a gente não vai parar em as aventuras da Emília e do Visconde, né, gente? Que vem muito mais por aí, né? Com certeza. Muito mais. E que a gente possa levar essa mensagem bonita aos jovens, às pessoas com mais idade, que a obra de Lobato, ela é imortal, é uma coisa tão bonita, fez parte da juventude, de tantas e tantas, da juventude e da infância, né, de tantas e tantas pessoas. Fez da minha, que eu tenho mais de 60 anos. Então imagina, né, o quanto o Lobato vem atravessando décadas, né, com essa magia da Emília, do Visconde, da Narizinho, Pedrinho, a Tia Anastácia, a Dona Benta. Até hoje eu fico emocionado e quando eu vejo vocês gravando, me dá uma emoção muito grande de ver um sonho realizado. É um legado de mais de 100 anos do Monteiro Lobato. Exatamente, mais de 100 anos. Olha só que maravilha. E estamos aqui, né, vivendo na terra dele, né? Manuela, me diga uma coisa, você fez Fego Camargo? Faço Fego Camargo. Faz Fego Camargo. Mas com quem você tem aula? Eu tenho aula com uma professora nova que entrou esse ano. Ela é uma professora muito legal, ela trabalha muito o movimento do corpo e as expressões. Isso é uma coisa muito legal, as aulas dela são bem práticas, eu gosto bastante dela. Enfim, é uma experiência muito legal, eu adoro fazer Fego, é um aprendizado muito grande pra mim. E, nossa... Qual é o nome dela? O nome dela... Ela entrou essa semana, então... Ah, tá. Mas é isso que ela aplica, essa coisa da expressão corporal, expressão visual, é muito importante para vocês, atores. Na construção do personagem, é uma coisa muito boa. É te dar um alicerce muito bom quando você tem a linguagem do seu corpo, né? E a sua linguagem visual, é muito importante. A Fego Camargo é uma grande instituição, né? E que é responsável aí, portanto, os jovens estarem aí fazendo trabalhos tão bonitos, trabalhos tão maravilhosos e que, com certeza, faz um bem danado pra essa juventude que está lá. Ou seja no teatro, ou seja na música, nas artes plásticas, né? A Fego tem de tudo, né? Tem de tudo mesmo. É muito legal estudar na Fego. É porque tem gente fazendo de tudo. Tem uma sala que o povo tá lá tocando flauta, outro tá tocando violão, outro tá tocando piano. Daí tem o povo atuando. Daí é uma coisa muito legal de se ver, é uma coisa muito bonita de se ver. Eu adoro a Fego Camargo. Lá é um paraíso pra mim. Eu adoro. Principalmente a biblioteca, eu amo ler. Eu adoro ler. Daí, quando eu termino a minha aula de teatro, eu vou lá na biblioteca, pego um livro, leio. Principalmente de poesia. Ganhei um livro de poesia que estava na doação, né? Que a bibliotecária me deu. Enfim, a Fego é maravilhosa. Que maravilha. Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no nosso Cacique em Cultura, ouvindo essa graciosidade que é a Manuela Brigagão. Cacique no seu coração O sarampo voltou? Ah, a poli não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo. Coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br Governo do Estado de São Paulo Cacique Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado. De maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606 3432-6606 Base Ambiental Excelência no controle de pragas Cacique 3532-6606 Cacique Ganhar na loteria é questão de sorte E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo Grupo Tintas Taubaté Há mais de 40 anos Uma referência em material para pintura As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa Tintas Taubaté Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba Há gigante no ramo Cacique É mês de aniversário do Cardoso e tem um presentão pra você Tubo Esgoto Amanco Vave Em só 79,80 Confira outras promoções em nossas redes sociais Vai construir? Chama o Cardoso Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura E olha só gente que maravilha Amanhã é o Dia Internacional da Mulher Hoje é a véspera desse dia tão importante para as mulheres Para a conquista que elas vêm adquirindo passo a passo No mercado profissional e na vida pessoal também E hoje nessa véspera de Dia Internacional da Mulher Nós estamos aqui com essa graciosidade da Manoela Brigagão Já abrindo essas festividades hoje Viu Manoela? Que honra Obrigado de você estar participando aqui Obrigada eu pelo convite Uma coisa que é muito legal Uma curiosidade do Monteiro Lobato Aproveitando que nós estamos falando sobre o Dia das Mulheres É que o Monteiro Lobato Ele deu muito destaque às personagens femininas Na história do Cid do Picapá Amarelo E em outras histórias dele também Uma coisa que não era comum naquela época Já que os escritores da época Como a gente já estava em uma época em que o machismo Era muito mais presente do que hoje em dia Então os destaques nos livros também eram para os personagens masculinos Só que o Monteiro Lobato não O Monteiro Lobato ele deu mais destaque para as personagens femininas E ele inclusive foi uma figura muito importante Na literatura do pré-modernismo Que foi na época antes da Semana da Arte Moderna É verdade E ele teve suas encrenquinhas na Semana da Arte Moderna O Lobato era uma pessoa Foi um ser humano ímpar Quando a gente vê as coisas que ele fez E isso que você citou Essa importância Porque quando nós analisamos a figura De alguns personagens masculinos Como o Pedrinho O Tio Barnabé A gente nota que eles Mesmo com a importância que eles têm na trama Mas o lugar de destaque realmente é da Dona Bente É da Narizinho É da Emília É da Tia Anastácia E como você falou Muito bem colocado Que numa época que o machismo imperava Sim Você vê você com 13 anos Naquela época Mais de 100 anos atrás Talvez você já estivesse prometida Para casar E sem saber com quem Porque os pais que arrumavam o casamento Que geralmente em famílias abastadas Era única e exclusivamente somar fortunas E poder E sem direito a escolher Sim Tem uma série na Netflix Que é sobre as leis de Lídia Poete Ela foi a primeira advogada mulher do mundo Que inclusive a série se passa no ano de 1803 Uma série muito legal para vocês assistirem Recomendo bastante Porque é uma série em que você consegue ver A diferença que era entre os homens e as mulheres Os homens eles eram Comandavam tudo Eles eram aqui E as mulheres eram aqui Praticamente insignificantes Verdade Então a Lídia Poete Ela foi uma pessoa A série é baseada em fatos reais E ela foi uma pessoa muito importante também para as mulheres Eu gosto muito de ver séries Filmes, documentários desse tipo Porque é muito importante É muito legal E é bom porque acrescenta Conhecimento sempre é uma coisa muito importante Você vê no caso das atrizes Até os anos 30, 40 Isso contado até pela própria Fernanda Montenegro As atrizes tinham que fazer exames ginecológicos na delegacia E eram taxadas como prostitutas Quer dizer Não existia o registro de atrizes E sim de prostituta Para você poder atuar Meu Deus Olha que coisa absurda Isso Nós não estamos falando de 3 séculos atrás Nós estamos falando dos anos 30, 40 Do século 21 Quer dizer Olha que coisa Do século 20 Que coisa mais absurda E é bom a gente saber o quanto nós estamos evoluindo O quanto as coisas mudaram com o tempo Exatamente Hoje em dia você vê Existem festivais de cinema Próprios direcionados para mulheres que fazem o audiovisual Seja na função de diretora Na função de atriz Na função de roteirista Quer dizer Há um campo muito maior de trabalho hoje em dia E isso mostra que a mulher pode executar os mesmos trabalhos que um homem faz Ela pode ser gerente de banco Eu acho que não Melhor a mulher não ser gerente de banco Porque o homem mais fácil de a gente tratar Ele perdoa o saldo negativo A mulher não A mulher leva a fuga Estou brincando pessoal Mas você vê Elas ocupam os mesmos trabalhos Uma mulher na medicina E é engraçado E curioso também Nós lembrarmos que O dia internacional da mulher O dia 8 Aqui no Brasil Foi instituído Pelo trabalho de uma talbatiana Que é a Ela Lee Kennedy Long Que apesar do nome Ela era filha de um norte-americano E ela nasceu na antiga Rodas Palmeiras Então nós devemos A nossa comemoração do dia da mulher A essa talbatiana Que é tão pouco divulgado isso Né gente Em Talbaté A maior parte das pessoas não sabem E isso deveria ter Na praça central da cidade Na praça do Epaminondas Deveria ter um arco de triunfo Contando a história Dessa talbatiana memorável Que lutou e conseguiu Instituir o dia da mulher Com essa informação a gente pensa Quanta coisa que a gente não sabe Não é? É verdade É verdade E é tão importante E agrega tanto Né A gente conhecer Né Faz um bem danado Não te dá uma satisfação Você conhecer um novo fato Na história? Sim Com certeza Eu adoro conhecer novos fatos Nas histórias Eu fico muito Feliz Principalmente esses Com pessoas da minha cidade Como por exemplo Quando eu penso Que eu sou da cidade De Monteiro Lobato E agora também vou lembrar Dessa mulher que o senhor citou Que foi importante Eu fico muito feliz Fico muito desanjeada Penso Nossa Na minha cidade Isso aconteceu É um orgulho muito grande É um orgulho muito grande É muito grande É muito importante Mas são coisas tão pouco Tão pouco citadas Tão pouco faladas Infelizmente Como por exemplo O Monteiro Lobato Ele foi O principal Escritor Da literatura infantil Contanto que Taubaté É a capital nacional Da literatura infantil Só que as pessoas Não lembram de Taubaté Por conta disso Se você fala Ah sou de Taubaté Elas vão falar Ah é a cidade da grávida Do Batman de Taubaté Do Parkour de Taubaté Não vão lembrar Do sítio Do Pica-Pau Amarelo Do Monteiro Lobato Que foi uma coisa Que é importante Que é de Taubaté Que as pessoas Não falam muito disso E é conhecido no mundo Exato No mundo inteiro Gente Eu ano passado Dei uma entrevista Para uma Para uma rádio De Nova Iorque Falando de Monteiro Lobato Quer dizer Em Nova Iorque Estados Unidos da América Falando de Monteiro Lobato Livros dele Que foram publicados Até na Rússia Então Como não divulgar E não aplaudir De pé E ter orgulho Desse grande homem Nascido em Taubaté Realmente Mas infelizmente São assuntos Que não são muito falados Aqui no nosso país Que é literalmente A terra De pessoas como essas É Infelizmente Porque as pessoas Elas aplaudem mais O que está fora O que vem de fora O que vem dos Estados Unidos O que vem de outros países Daí se aplaudem Mas elas tem que olhar Mais para dentro Tem que olhar mais Para o que está dentro Do nosso país Porque a gente tem Uma cultura extensa Uma cultura maravilhosa E que não é Tão aplaudida Quanto a de outros países Tá O que que eu vou falar Depois disso Gente Gostaram Isso não foi Nem um Um tapa Foi um Soco na cara Não é verdade Uma criança De 13 anos Reconhecendo A desvalorização De grandes nomes Na cidade Parabéns Manuela Olha Se todos Pensassem como você Principalmente os adultos Nós teríamos Uma cultura Muito melhor Nós teremos Uma educação Muito melhor Aqui na nossa cidade Viu Parabéns pela sua lucidez Parabéns para a Cristina Que é a avó Da Manuela Que está sempre junto E com certeza Passa Passa uma influência Muito positiva Para a formação Da Da netinha Parabéns Viu Cristina Que aliás fez aniversário Ontem Viu gente 18 anos Era bom né Cristina Mas A gente voltar aos 18 Que a experiência Que nós temos hoje Né Porque quando a gente É jovem Ai pessoal Na minha geração A gente era criado Dentro de uma bolha E depois a gente Saia dessa bolha Ninguém explicava O que a gente Ia encontrar pela frente Ai a gente Encontrava tanta coisa Ai ai Mas Foi um tempo bom Fico feliz Com isso tudo Manuela Eu vou agora Colocar Para você escutar Uma tal Batiana Uma grande musicista Chamada Madalena Gizar Executando uma música Em 1939 Chamada Sonhando Contigo Então é um grande orgulho A gente poder escutar Na véspera do Dia Internacional da Mulher Uma tal Batiana Musicista Falecido aos 41 anos Executando ao piano Sonhando Contigo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 QUANTAS COMPRES É BOM DAÍ EU MADO UM FAD-BACK sagenando que '' eu gostei desse produto que você divulgou'' '' eu gostei dessa roupa'' '' às vezes pistuhydio partei em uma foto vestindo a roupa de uma determinada loja no dia seguinte pintei como cabelo de azar em meu dw bom уш Ges mira Pintei franjinha, um monte de seguidores também pareceu de franjinha. Pintei o cabelo de vermelho, um monte de gente pareceu de cabelo vermelho também. Então, você influencia as pessoas a fazerem aquilo que você está fazendo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Porque isso não vai influenciar uma pessoa a fazer algo ruim, né? Claro. E eu estava reparando, Manuela, olha só, pessoal, que importância é isso. Que a tua rede de seguidores vai muito além de Itaubaté, né? Vai. Tem gente de todo lugar. Tem gente de todo o Brasil, de outros estados, tem gente do Paraná, tem gente de Manaus, tem gente do Rio de Janeiro, que me pedem pra fazer trabalho lá. Já me chamaram pra vários musicais, sabe? Só que às vezes eu não consigo ir, porque é no Rio de Janeiro, em outras regiões mais longas, Minas Gerais, e não dá pra ficar indo ensaiar, né? Então, tem gente do Brasil todo que me segue. Inclusive, tem muitas parcerias, não só de Itaubaté, mas como de Pinda, gente de São José, gente de vários lugares. Que maravilha isso. Eu estava vendo ali, tem cidades que eu nunca ouvi falar, gente, que é longe, hein? Longe. Olha só o poder, né? O alcance da internet, né? Não tem fronteiras. E existe alguma técnica para fazer isso, quando você vai gravar? Como é que você faz? Ah, não sei se tem alguma técnica. Eu acho que é muito... Ah, acho que você tem que ser simpática. Quando você é simpática, você tem essa conexão com o seu público, você tem que falar com o seu público, não como se fosse alguém estranho. Você tem que falar como se fosse seu amigo. Sei. Como se você estivesse conversando com o seu amigo. Você fala, tipo, ah, oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu tô indo pra escola, tô indo fazer tal coisa, que não sei o quê, que é muito legal, gente. Então, me acompanhem, que não sei o quê. Você tem que falar como... Não sei como se fossem seguidores seus, como pessoas que você não conhece. Você tem que falar como seus amigos. E isso impacta as pessoas. E isso faz com que você... Quanto mais pessoas assistem o seu vídeo, e quanto mais elas ficam até o final, você tem que impactar a pessoa para ela poder ficar até o final. Porque quando mais gente assiste o vídeo até o final, mais o Instagram, o algoritmo, envia para mais pessoas. Então, esse é o... A ideia, né? Vou dar as amplas. Se uma pessoa... A primeira pessoa... Você não tem nenhum seguidor. Daí uma pessoa vai lá e assiste o seu vídeo. Ela se impactou, ela gostou, simpatizou com você, do jeito de você falar. Falou assim, ah, gostei dela. Ela vai lá e curte. Daí uma outra pessoa, ela vai lá assistir inteiro o seu vídeo e curte. Daí o Instagram vai entender. Opa, estão gostando desse vídeo. Estão gostando desse conteúdo. E vai enviando sua conta para mais pessoas. E é assim que você alcança mais pessoas. É assim que você consegue alcançar um público. Entendi. Olha, gente, eu não sabia disso. Eu não entendia direito. Mas agora a Manuela foi muito clara ao explicar. Parabéns. Que maravilha. Tem algum produto que você goste mais? Que você se identifique mais em fazer? Eu acho que roupa. E também livro. Adoro receber livro. Eu amo receber livro. Eu gosto muito de ler. Ler é uma paixão para mim. Eu amo ler. Eu vou no shopping. Vamos na livraria? É uma coisa que eu gosto muito. Aquela que tem no Via Vale? Tem uma no Via Vale. Não, não só bota shopping. Eu entendo. Daí tem uma livraria lá. Eu gosto bastante. Adoro. Fico lá horas na livraria. E eu também. Quando eu recebo o livro, é a minha felicidade. Entendeu? Receber livro. Eu gosto muito de falar sobre os livros. De roupas também. Gosto muito de fazer provador. De vestir as roupas. É uma coisa que eu gosto bastante. Aumenta muito minha autoestima também vestir roupas. Ah, é? Adoro. Aliás, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quem criou. Acho que foi a Cristina. O layout, o figurino da Narizinho, que ficou maravilhoso, né? O pessoal da TV lá em São Paulo achou maravilhosa. Falei assim, meu Deus, mas que graciosidade. Ficou lindo mesmo, viu? Ficou muito bonito. Você gostou? Eu gostei. É muito confortável, muito legal. Eu já me sinto Narizinho, entendeu? Tô com outra roupa, eu coloco essa e pronto. Não tem mais Manuela. Agora é só Narizinho. Olha só, gente. Olha, nós vamos ter logo, logo uma cena muito engraçada pra gravar, viu? Ah, é? Ou a cena do casamento da Emília, que você é a madrinha. E você vai estar de chapéu de abalarga, tal, ali com a madrinha. E termina num barraco, né? A festa, porque o Rabicó... Eu adoro essa cena. Vai pra cima da mesa, come tudo, né? Vai pra cima do bolo, come tudo. É muito legal. Eu adoro essa cena nos livros, rio muito. E olha, pessoal, eu vou falar uma coisa. Trabalhar ao lado dessas crianças, a gente se torna criança também. Porque é tão gostoso a gente acompanhar as gravações. Às vezes eu fico... E olha que eu tenho mais de 42 anos de carreira. Eu fico surpreso de ver a qualidade profissional desses jovens. E, ao mesmo tempo, a gente fica alegre e também fica um pouco triste. Porque a gente nota que deveria haver um apoio muito grande à arte aqui na nossa cidade. Que tem tanta gente boa, né, Manuela? Tem. Tem tanta gente boa. Cultura, tudo. Nossa, que maravilha, viu? Olha, vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para a Milene Brigagão. Minha tia. Sua tia? Minha tia. É. Para o Luiz Brigagão. Quem é? Meu avô. Seu avô. A Cecília Leite. Cecília Leite, minha professora. Olha só. Nossa, ela foi minha professora no terceiro ano. Tô no Itál. Faz cinco anos que ela não dá mais aula. Ah, é? Que bom ver ela. Um beijo, gente. A Cecília. A Mirela. Mirela é minha madrinha. Oi, madrinha Mirela. A Daiane, que é da produção do Sítio, também está aqui assistindo. Um beijo, Daiane. Um beijo, Daiane. A Cristina de Cássia. Quem será? Quem será a Cristina de Cássia? Quem será? Quem será? Olha. Olha, então aqui o pessoal não para de falar. Olha só que bacana, né? Obrigado, viu, pessoal? A Manuela merece mesmo todo esse carinho, todo esse amor, porque é uma grande menina, né? É, dotada de uma cultura e um talento muito grande. Então, olha, continuem aí que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no nosso Cacique em Cultura com a Manuela Brigagão. Você está ouvindo Cacique em Cultura com o Timma Joriveira. No laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão, análise clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp doze dois um dois três nove dois zero zero. Laboratórios Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Mili, você confia, é da nossa região. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM nove nove duzentos e cinco. Você está na Rádio Cacique, mil cento e sessenta quiloherts. Cacique! Vocês estão ouvindo Cacique em Cultura com o Timma Joriveira. Ó, voltamos. Ah, Manuela, você tem que me jurar aqui na frente da sua avó que você vai ter que voltar, porque nós já estamos no último bloco. Como assim, no último bloco já? Gente, a gente tem mais quatro dias para ficar falando. Né, meu Deus, dá para a gente ficar aqui falando, 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 vocês vêm enjoada, gente. E uma coisa tão gostosa. Agora, me fale um pouco, como está sendo para você fazer a Narizinho da Aventuras da Emília e Visconde no sítio? Está sendo uma experiência muito incrível. Eu amo a Narizinho. Desde quando eu era bem pequenininha, desde quando eu era criancinha, a Narizinho era a minha ídola. A minha estrela em toda a minha vida era a Narizinho. Sempre eu gostei da Narizinho. Então, quando eu recebi a notícia que a minha personagem nesse seriado seria a Narizinho, nossa, eu fiquei muito feliz. Está sendo uma grande honra para mim. Já que a Narizinho é uma personagem que eu admiro muito. Uma personagem que eu me identifico muito. Eu me identifico demais com a Narizinho. tanto por ela amar a pipoca. Ah, pipoca. De bolinha de chuva. Não podemos esquecer disso. Aliás, tem aquela cena no Reinações de Narizinho que você vai roubar a pipoca. Eu estou muito animada para gravar essa cena. Porque você pode ter certeza que quando você vai aparecer eu roubando a pipoca bem escaradamente, aquilo lá não é a Narizinho. Pode ser até ser. Mas ainda vai ter um pouquinho da Manuela ali. E olha, a pipoca é de verdade. Fique feliz, viu? Porque aí você vai poder pegar a pipoca e comer à vontade. Ainda bem. Aí sim. Aí sim. A produção nunca falha. A gente já produziu essa série maravilhosa. Nunca falham. É. E Manu, me conte uma coisa. Como é que está sendo o convívio com os outros atores? Com os outros atores? Tanto da minha idade? Com os meus velhos? Os dois. Os dois. Eu acho que com os atores da minha idade está sendo muito legal. Tanto porque a gente está tendo uma relação de amizade, né? Eu, Larissa, o Pedrinho. Principalmente eu e o Pedrinho. A gente conversa muito. A gente é muito amigo. É, o Cauã. Cauã é danadinho, gente. Ele vai estar aqui segunda-feira com a gente. E olha, é impressionante. Como ele é agitado, né? Ele é muito agitado. É. Ele é muito agitado. Mas também quando é hora de gravar, ele é centrado. É, 100% profissional. Ele é muito profissional. Ele pode ser muito agitado na hora de ensaiar. Na hora que o grito corta. Eu grito corta, ele deve dizer, opa, agora eu vou compensar o tempo que eu estava trabalhando. É, quando o Dimes fala, finalizou. Na hora, já tem... Porque ele é um furacão naquele set. É um furacão. O Cauã é muito legal, mas ele também é muito inteligente. Muito, muito. Muito inteligente. É... Aliás, eu... Muito profissional. Você, o Cauã e a Larissa são crianças que eu classifico como prodígios. Né? Porque eu já fiz leitura de texto com vários atores. Né? Atores que já tem aí na bagagem vários filmes, novelas, tudo. E é difícil ver o que eu vejo com vocês. De vocês pegarem as intenções de forma tão rápida como vocês fazem. É impressionante como vocês conseguem fazer isso. É, mas nossa. Com os atores mais novos, assim, da minha idade. É uma relação de amizade, uma relação de respeito também muito legal. Mas, com os adultos mais velhos, principalmente na hora de contracenar, eu vejo muitos relatos de atores mais novos também, que já fizeram várias séries, têm dificuldade em contracenar com atores mais velhos, né? Mas, eu não tenho essa dificuldade. Na verdade, eu fico muito mais tranquila contracenando com os mais velhos do que com os mais novos. É. Porque os mais velhos, eles têm mais experiência. Eles têm mais experiência nesse ramo. Então, a gente sabe que se a gente errar, eles vão achar tranquilo, porque eles já sabem que é uma coisa tranquila, uma coisa normal, assim. E eles vão levar numa boa. É uma coisa mais tranquila. É. Com os mais novos, que é mais complicado. Porque daí, às vezes, erra, fica triste, não sei o quê. Daí, é muito difícil. Eu que já fiz teatro e falo, ah, com pessoas mais novas, a gente sabe, né? Como é que é os mais novos, que eles ficam nervosos e erram, fica triste, não sei o quê. Com os mais velhos, eu sinto essa sensação de segurança e tranquilidade. E com os mais velhos, tanto na hora da gravação, quanto no set, a gente tem essa relação muito de respeito e de admiração com os mais velhos. Porque a gente pensa, meu Deus, um dia eu quero ser como eles. Ah, que bacana. Ouvi o Sandra Té. A Sandra Té é a nossa atriz, que faz a Dona Benta. Ah, eu adoro ela. A Mara Barbosa faz a Tia Anastácia. Sim. E o Jefferson Mione faz o Visconde de Sabogosa, né? O Jefferson, nossa, eu com a Larissa, com o Jefferson, a gente tem uma relação de amizade também, né? Parece que os quatro são da mesma idade. Sim, realmente. Né? Porque o Jefferson é um encanto também de ser humano, né? De pessoa. Ele é muito aberto, né? E o talentosíssimo, né? Isso dá um suporte muito grande. Então, é muito bom a gente ver esse convívio tão maravilhoso. Fora o pessoal também da equipe de produção, né? A equipe de produção também, muito legal. É o Marcelo Cautabiano, o Claude, a Daiane, o Rafael, né? O que a gente faz naquele sete, meu Deus? Um fala, ah, não, que tem que... Coloca o boneco, né? Meu produtor de careca. É, olha, pessoal, eu vou falar aqui. A Manuela vai me dar razão. Me dá mais trabalho as crianças da técnica do que as crianças que estão atuando. Porque o pessoal animado, né, Manuela? Nossa, sim. É muito legal trabalhar com eles. É. Muito incrível. Está sendo uma experiência maravilhosa. É um orgulho muito grande poder estar fazendo isso. Com esses meus companheiros de trabalho, que são profissionais maravilhosos. Como eu falei, o Marcelo, o Claude, o Rafael, a Daiane. É um trabalho, assim, que vem sendo extremamente satisfatório. Que me dá um orgulho muito grande de saber que nós estamos aí, a duras penas, lutando e conquistando. E vamos conquistar muito mais. Isso sem falar de um elenco, assim, primoroso. Parece que cada um nasceu sendo o personagem. Não é? Não dá essa impressão? Cada um tem um pouco do personagem. Eu consigo ver muito bem a Emília no Larissa. Consigo ver o Pedrinho no Cauã. Consigo ver o Visconde no Jefferson. E também consigo ver a Narizinha em mim, né? Então, é uma coisa muito legal de você ver. Isso ficou uma coisa que ficou maravilhosa, encantadora, né? Que a gente vê o quanto, o quanto isso está sendo tão gratificante, né? Realmente. Poder fazer isso. Mas falando sobre a produção também, a gente conseguiu ver uma cena que tinha gravado da Tina Sessa e da Dona Benta. Nossa, qualidade maravilhosa. Incrível ver aquela cena. Mas o seu Dimas também não está deixando a gente ver praticamente nada. Não pode. Dos resultados. Não pode. O ator tem que ter surpresa, né? Para chegar no dia da grande estreia, assistir e aí sim ficar delirando, né? Porque está ficando muito bonito, viu, Manoela? Ai, que bom esse filme. Muito bonito, muito bonito, com muita qualidade, viu, pessoal? Muita qualidade. Estamos aí, se Deus quiser e Ele quer. E Lobato lá de cima está nos ajudando, que é o nosso grande mentor, né? O Lobato, da gente conseguir aí uma emissora de televisão, que já tem duas interessadas, viu? Então, mas é isso. É você fazer, você acreditar no sonho, você fazer com qualidade, que aí o resultado vem. Com certeza. E não fazer de qualquer jeito. Só, ai, vou fazer correndo. Ai, porque eu tenho que fazer. Não, vamos fazer com qualidade. A gente fala aqui sobre a gente se diverte no set, a gente conversa no set, a gente tem uma relação de amizade no set, que é uma coisa divertida. Mas na hora que a gente começa a gravação, a gente não está lá para brincar. A gente está lá para ter uma responsabilidade, porque a gente está carregando esse seriado nas nossas costas. Porque isso não é um projetinho, um filmezinho para a gente se divertir, que não sei o quê. Não, a gente é a quinta geração do Assistir do Picapá Amarelo, como o Cauã gosta de dizer. É, a quinta geração do Assistir do Picapá Amarelo. Então, carregar o nome do Lobato, o nome do Assistir do Picapá Amarelo, nesse seriado, nas nossas costas, a gente tem que ter responsabilidade, respeito por essa obra, e na hora que começa a gravar a ação, a gente já não é mais... Nós não somos mais quem a gente gostava de ser. Agora, nós somos os personagens, entendeu? Cauã é o Pedrinho, eu sou o Narizinho, Jarferson é o Visconde, Nariz é a Emília. Então, a gente está levando esse seriado com uma grande responsabilidade. E estamos levando muito a sério também. E olha, é muito bonito a gente ver, né? Aquela pureza daquelas histórias, né? Do Lobato, né? Com certeza, é uma fantasia. Uma fantasia, né? Tão gostoso de se ver, tão gostoso de fazer, né? Isso é tão importante. E eu tenho certeza que nós iremos construir algo que vai ficar para o futuro. Com certeza. Que vai marcar as próximas gerações também, porque a maioria dos adultos, com certeza, assistiram o Sushi do Pico Amarelo de 70, de 51, né? E agora, as crianças de agora também podem nos assistir. E no futuro, no futuro, elas podem, quando elas forem adultas, vêm e falam, nossa, eu assisti isso quando eu era criança. Exatamente. E a gente também estimula essas crianças a lerem. Porque as histórias do Sushi do Pico Amarelo, elas assistem o seriado pelo celular, que agora, né? Que as crianças estão assistindo mais, pelo tablet, pela TV. Olham assim e falam, nossa, que história que é essa do Sushi do Pico Amarelo? Da um dia que vem isso. Quem foi que escreveu essas histórias? Tem mais histórias sobre isso? Tem mais histórias? Tem mais filmes? E começam a procurar sobre isso. Isso estimula a leitura dessas crianças também. Então, é um trabalho muito importante. Muito importante. Ativa também aquela vontade das pessoas conhecerem o Sítio do Pico Amarelo. Sim, com certeza. Virem a Taubaté. Isso é tão importante, viu, pessoal? Além de tudo, a gente divulgando a cultura local e o turismo também, né? De vir aqui conhecer o Sítio do Pico Amarelo. As pessoas perguntam, vocês estão gravando no Sítio do Pico Amarelo? Não. Pessoal, é uma produção que não tem nada a ver com o poder público, com a Prefeitura Municipal de Taubaté. É uma produção que conta, sim, com três grandes apoiadores, que é o Tenente Salgado, da Comunidade Bom Pastor, nosso grande parceiro, a Amélia Mussi, que é uma grande ativista da causa animal, e o Tiago Aldrá, que é uma pessoa, assim, fantástica, que nos abriu as portas da sua casa para fazermos as gravações. Então, são gravações que nós estamos fazendo independente. Então, mais um motivo para uma produção ser muito respeitada, porque nós sabemos o quanto nós estamos nos dedicando e lutando para fazer algo com muita qualidade e com esse empenho de todos, né, Manu? Sim, com certeza. E está ficando um trabalho maravilhoso. Aquela cena bem pequenininha que o Dimas deixou a gente assistir, deixando acesso da Dona Benta, dá para a gente ter uma visão mínima. Mínima. Porque está maravilhoso da qualidade que esse trabalho está ficando, do tão incrível que esse trabalho está sendo, e da produção incrível, e dos apoiadores incríveis que a gente tem, que estão nos ajudando nesse trabalho de fazer o Sexto Fica Fó Amarelo, essa produção dá certo. E sabe por que você gostou da qualidade da cena que você assistiu? Pessoal, é tudo em 4K, viu? 4K. Nossa, deu para ver a alma. A gente não é fraco, não, viu? Nossa, quando a gente viu a gravação, eu fiquei surpresa. Deu para ver a alma da Tia Anastácia e da Dona Benta lá. É. E se você forçasse a vista só mais um pouquinho, dava para ver. Sim, é verdade. Então, isso é muito importante que a gente faça isso, né? É que para a gente deixar para as próximas gerações, quem sabe... Manuela, você já pensou na possibilidade de você, já daqui umas duas décadas, você até já mãe e teus filhos assistirem? Você menina? É. Olha só, pessoal. É assim, o audiovisual é uma magia que é eterna, né? Se não fosse eterna, as pessoas ainda não falariam de Mazarop, de Charles Chaplin, que graças ao cinema, graças à imagem, se tornaram imortais. Adoro ambos. Fantásticos, né? Assista Mazarop com meu avô. O Mazarop, ele é um gênio, né? Ele é taubatiano, ele é daquele Taubaté, né? Construiu a Panfilmes. Um grande homem, um grande empreendedor. Eu comparo muito ele ao Charles Chaplin, que foram pessoas únicas, né? Porque quem é que consegue recriar aquele universo que o Chaplin criou e que o Mazarop criou? Sim, Charles Chaplin é a figura, né? Do cinema mudo, principal. Exatamente. Olha, um abraço para a Fabiana Casale, que está na sua torcida, Manu. Obrigada, tia Fabi. Olha só. Então, Manu, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e que nós estamos chegando ao finalzinho. Aí eu vou dar vontade de chorar, viu? Tá, então eu queria dar uma mensagem à minha família que está me assistindo aí, a coordenadora da minha escola que está me assistindo, que é a Fabi. Ô, Fabi, um grande abraço. Ela me apanha muito também, adoro ela na escola. Um grande beijo para todos que estão me assistindo aqui, para os nossos ouvintes que estão ouvindo. valorizem a cultura daqui da nossa cidade, porque é uma coisa muito importante. A cultura brasileira é uma coisa que a gente tem que saber, uma coisa que a gente vai levar para a nossa vida. Apoiem muito a Aventureza de Emílio e do Visconde do Sítio, porque está sendo muito legal gravar. A gente está muito animada para ver as pessoas assistindo, gostando, já que a gente é quinta geração do Sítio do Pica Pau Amarelo, então é um projeto muito importante. Então, tenha uma ótima terça-feira e um beijo da Manuela e da Narizinho para vocês. Olha só, gente, isso torna uma terça-feira muito mais especial, né? E Manuela, estamos logo, logo, né? Gritando, luz, câmera, ação, né? E ali, a Manuela brigagão, né? No foco ali, né? Aprontando tudo que tem direito ao lado do Pedrinho e da Emília, né? Sim. E olha, é muito importante isso, nós incentivarmos a essa juventude, a esses sonhos, porque quando eu vejo a Manuela aqui do meu lado, eu me lembro que a Celi Campello, com a mesma idade dela, já estava no programa de rádio. Então, como é importante, assim como a Celi Campello foi incentivada, teve os seus passos na Rádio Cacique, a nossa obrigação é incentivar o jovem. Então, uma boa tarde a todos, Manuela, muito obrigado, Cristina, muito obrigado, viu? Obrigada a eu. E obrigado também pelo que você faz pela Manuela, sua neta, que é uma coisa maravilhosa, é um tratamento diferenciado e que tanto reflete na personalidade dela. Parabéns, viu? E para os nossos ouvintes aqui, o meu beijo maior, o meu muito obrigado pela audiência e amanhã estamos de volta com mais Cacique em Cultura. em Cultura. Boa tarde. Cacique no seu coração Cacique no seu coração